É. Sim, sim. Certo, certo. Mais dois corpos pescados em Manate Bay. Devíamos começar a usar como boias. Mendoza, um minuto do seu tempo, por favor. Atenção, cuidado todo mundo. Detetive jovem com pressa. Kai. O detetive Dow voltou à ativa. Contra as ordens do médico dela, mas não minhas. Você tá bem? Tô fora do time de softball, mas sim, tô bem. Mendoza, aquela coca que você e Stoddard te arranjaram veio da Colômbia, direto sobre a água. Não vemos isso faz um tempo, tudo. Vem pelos mexicanos ultimamente. O que o Tyson Latchford teve a dizer sobre isso? Senhor Latchford, ao que parece, tem uma representação legal, soberba. Aqui. Esse é Léo Ray, também conhecido como Sting Ray, vendedor do cartel. Ontem ele ligou pro meu escritório. Disse que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando Miami. Bom, precisamos trazer o Léo. E é em segredo. Nós três somos os únicos que sabem sobre isso. Dentro dessa casa pode não ser mais seguro que na rua. Foi bem claro? Sim, senhora. Bom, caiam fora daqui. Você acha que o Doss está certo? Queremos algumas maçãs, foda-se? Se o Doss está preocupado, nós também deveríamos estar. E aí, você está bem? É, estou legal. Acho. Policiais corruptos? Eu não entendo. Você não entende? Sério. Sente, as horas horríveis, o salário de fome. Certo, mas além disso, quem poderia reclamar? Ali está o nosso carro. Ok. Fica perto do carro. Me dá cobertura. Fica perto do carro. Parceiros, Léo? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi para falar com o Doss. E o Doss nos mandou. Na próxima vez que meu telefone tocar, é melhor ser o Doss. Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ei, ouvi dizer que você prendeu o Tyson Lashford. Com o que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso? Guarde o papo para o Doss. Stinger, o que manda? Vá contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Tem certeza disso? Ou eu vou atirar nesse cara? Porra, Léo! Sim, meu Deus! Vem aqui! Kai! Quem são esses caras? Olha ele ali! Vem para! Não se mexa! Você está preso! Certo! Mão só... Você... Deixe-se comigo, Léo! E deixa eu falar com o Ré. Se te fala com a polícia, você recebe o que merece. Eu vou ser quebrar nada, o Tyson Lashford. Não deixe ele estar! Cuidado! Três que estão respondendo àqueles que escolhem espingalos! Com toda essa unidade, três que estão em meu respeito. Subi nas escadas! Peguem eles! Pega o Léo, boltei na boca! Pim da puta! Aqui está! Cadê o roubado? Nick, estamos perdendo ele! Fica com o Léo! Estou aqui pra te ajudar! Léo, pare de correr, caralho! Nick, vem mais deles! Logo em frente! É, estou vendo, parceiro. Léo! Sou um policial! Você está preso! Só vai dar... Léo! Léo! Polícia! Léo só quer começar! Não se mexa! Só estamos aqui pra vencer a você! Calma! Merda! Ei, ei! Calma! Não se mexe! Calma! Coisa! Calma! 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 Você pegou o Léo? Ele é mais rápido do que parece. Este hotel deve ter uma sala de segurança. Vou procurar por ele nas câmeras. Ok, me mantenha informado. Fecha e se abaixa! Atenção, hóspedes e funcionários do Elmore Rosa. Temos uma emergência. Aqueles que estiverem em seus quartos, por favor, tranquem as portas e mantenham-se afastados da janela. Se você não tiver nenhum acento, se você não tiver nenhum acento, imediatamente, a polícia foi chamada. Cuidado, tá cheio! Obrigada por ser ajudado. Fala isso para os cuzões operando por todo lugar. Que merda, viu? Eu vi alguma coisa... Pegar ele! Eu acertei ele! 13 foi ferido. Repito, 13... Ele foi para ali. Não deixe ele se afastar! Atira nesse cara! Ok, achei a sala de segurança. Continua indo por esse corredor que você vai chegar no Saguão. O Léo está lá. Ok, estou na cola. Achei ele, Nick. Ele está acima do Saguão, no andar de cima. Ele está se movendo? Ele está em um dos escritórios. Ai, merda! Nick, mais nada tentou para o Saguão. Vai para o andar de cima e não deixe que te veja. Fica quieto aí! É, eu vou tomar cuidado. Dispare-se e encontre o lado. Polícia! Fique parado aí onde você está! Você é maluco! Tira! O sombra! Fique parado aí! Colocca-feira no canal! Ladhouse! Fica quieto aí. O que é isso? Tá, ok. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Metade da máfia de Miami atirando na gente sem ir em cima do Leo? O que você tem na cabeça? Vamos ter um problema? Esse hotel tá cheio de traficantes de drogas. Nós já estamos com um problema. O Leo precisa de proteção. Então podemos ir. Ele não vai conseguir andar, né? Então você pega ele, cacete. Oh, foi você que fez isso com ele, não eu. Vocês ficam aqui. Vocês, Brasil. Merda. Vem, vamos nessa. Tô indo, tô indo. Pra onde você quiser. Então isso que é o Dawes chama de proteção? Leo, quem são esses caras? Interroga ele depois, Mendoza. Estamos indo. Ei, detetive. Você pega. Capitão, não. Verifique ali. Vou pelo arco. Mantenham ele vivo e longe do resto da... Isso não é bom. Não, espera. Encontre. Ei, você olhou ali? Procurem por ele. Atire nele. Pra trás. Merda! Ah, porra! Aqui! Merda! Mendoza está ferido. Urgente. Ele foi ali. Capitão Dawes, pegamos o Leo. Vamos fugir pela porta da frente. Vou dar uma olhada em conto. Vou pelo ar. Mantenham ele vivo e longe do resto da polícia. Olhem ao redor. Certifiquem-se de que não tem ninguém aqui. Parado! Agente ferido, agente ferido, agente ferido. Eu peguei ele. Capitão Dawes, pegamos o Leo. Vamos fugir pela porta da frente. Vou dar uma olhada em conto. Vou pelo ar. Mantenham ele vivo e longe do resto da polícia. Não pode! Pra trás! Toma cuidado! A quem? Vem! Vem! Eu vejo ele! Eu cuido dele! Ei! Por aqui! Beleza! A gente cuida dele! Bota de barbinho! Vamos! Esse cara é maluco! Filho da puta! Vamos colocar ele na caminhonete! Você consegue dirigir essa coisa? O Leo entrou! Vai! Vai! Você deixa que a minha última operação foi uma neta de gastrosa! Só dirige! Pegamos o Leo! Onde você quer ele? Um helicóptero! Um helicóptero! Um helicóptero! Um helicóptero! Léo é mais importante do que você fez, segue o helicóptero. Se liga! Curaçamos em outra! Dá a volta! Passa por cima dele! Aguenta ele! Vocês estão bem? Só continua aí! Foda-se! Continua acelerando! Lá está o torno! Detetives! Bom, eu aprendi duas coisas hoje. Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Senhor, os putos sabiam onde o Léo estaria. Alguém de vocês já me contaram o que aconteceu com ele? Foi uma viagem difícil, capitão. O Léo não usou o cinto. Isso é sério? Levantem ele! Senhor, o Léo estava decepcionado por não encontrar você pessoalmente. E me parece que ele vai precisar de proteção policial. Essa também seria minha sugestão. E você, detetive? Hã? Tem certeza de que Léo foi ferido no caminho até aqui? E se perguntarem pra você, é isso que vai dizer? Sim, senhor. Eu vou. Bom... Levarei Léo pra algum lugar mais discreto. Vocês dois estão dispersados. Que merda foi essa? Cobertura. Se acostume com isso. Ele só está garantindo que todos entendemos a situação. E que situação é essa, exatamente? A situação em que descobrimos quem ferrou a gente hoje. Eu nunca... Eu não estou indo. Porque ele vai ficar mais diferente. Eu, eu não vou ficar bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fardo de drogas Tá me zoando? O avião sobe e as drogas caem Afundam bem em Everglades Mostra pra ele Um mapa de pesca De quem é essa operação? Um merdinha chamado Remy Neltz Dois anos atrás esse Neltz não era nada Só um pontinho no radar Agora ele controla toda a operação que empregou Tyson Latchford Parece como um homem ambicioso E ele é mesmo Eu quero que você se enfie naquele buraco Chamado Parque Nacional E descubra o quão ambicioso ele é Senhor Por que o Leo iria entregar o chefe dele E sair andando por aí de boa? Bem, Leo disse que não se sentia mais seguro Perto de policiais Terminamos Na verdade, Mendoza Fique mais um pouco Sim, senhor Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta Sente-se, filho Olha, haverá algumas queixas sobre Elmore Força excessiva, etc, etc Não se preocupe Eu cuido disso Agradecemos muito Obrigado, senhor Como vai sua mãe, detetive? Desculpe, senhor Sua mãe? Tenho certeza que penou para tirar você de Cuba Você não se torna detetive na sua idade Sem uma ampla varredura de antecedentes E você tem muitos antecedentes para checar Senhor, eu... Tudo bem Eu sei como é ter um merda como pai Levei um bom tempo para encontrar o meu caminho E você Está no caminho certo, filho Continue assim Minha nossa, como o mapa do Leo é confuso A escala está toda errada Mas acho que é aqui mesmo Leo acabou de dar o mapa para o Dol Simplesmente entregou Entregou um mapa incrivelmente mal feito É, mas o que ele ganha com isso? É isso que eu não entendo Bem, obviamente ele está sendo pressionado por alguém ou algo Quem quer que esteja largando esses fardos Leo quer que a gente saiba Para podermos acabar com a concorrência dele Certo? Leo sabe que não tem nada para ele, Maia E aí E aí E aí Obrigado.